Qual que vai ser o estado ok? A quem vai dar ok é a... Oi Lucas, este aqui é o programa Democracia em Rede, transmitido da Casa da Democracia, ao lado da vigília Lula Livre. O Democracia em Rede é uma parceria entre a Frente Brasil Popular, a Rádio Agência Brasil de Fato e os diversos veículos da mídia popular alternativa que estão aqui na vigília Lula Livre acompanhando a prisão política do ex-presidente Lula. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, Fernando Moraes. Agora eu quero conhecer o deles, tá bom? Hoje estamos aqui com o nosso convidado, o escritor, jornalista Fernando Moraes. O volume tá bom pra vocês? Tá bom, tá beleza. Beleza, então. Tá bom pra mim, tá bom pra eles. Então vamos lá pra todas as partes. Só vamos acertar o número das partes. Assim? Mas aí a gente tira os círculos lá. É, deixa eu cortar as dúvidas. Tem que deixar a volta dos círculos. Seja bom. Ah, então vai ficar mesmo. É que tá feia essa parte preta. O que é preta? Dá de ficar feia. Ah, na areia você tem. É, Chique. É, Maria. Chique, expulsa com dinheiro. Tá no areia, né? Não sei se é que é Maria, meu trabalho. E eu dou sinal a você. Olá, pessoal. Esse é mais um programa Democracia em Rede, transmitido da Casa da Democracia, ao lado da Vigília Lula Livre. O programa Democracia em Rede é uma parceria entre a Frente Brasil Popular, a Rádio Agência Brasil de Fato, e os diversos veículos de comunicação alternativa e popular que estão na Vigília Lula Livre para denunciar a prisão arbitrária e política do ex-presidente Lula, em caráter de prisão política, na Superintendência da Polícia Federal, no bairro de Santa Cândida, em Curitiba. Hoje o nosso convidado também é da Mídia Popular e Alternativa, o jornalista e escritor Fernando Moraes. Bem-vindo, Fernando. Obrigado pela sua presença. E... Ai, que droga. Desculpa. Não, eu perdi aqui. Vamos de novo? Não, eu acho que ele segue daqui, né? Segue aí, depois corta, né? E que hoje esteve visitando ao lado do jornalista Mino Carta, o ex-presidente Lula, na visita política que é habitual às quintas-feiras. Fernando, como a gente sempre costuma iniciar a nossa conversa com o convidado que teve a oportunidade de visitar, o ex-presidente Lula, a gente sempre começa perguntando quais as impressões humanas e também do contato com o ex-presidente que já se encontra há mais de 180 dias em caráter de revisão política na Polícia Federal. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui falando para as redes sociais populares e progressistas, e para o nosso querido nocaute que está transmitindo ao vivo. Queria agradecer o convite por estar aqui com vocês. Quero dizer que a visita foi muito boa, muito produtiva. O Mino e eu, já na semana passada, tínhamos tentado visitar o presidente Lula, preso político, que está aqui, do outro lado da rua, na superintendência da Polícia Federal aqui de Curitiba, e não pudemos, fomos proibidos pela justiça, e ontem, finalmente, não sei de que razão, a justiça resolveu aprovar a nossa visita. Depois a gente vai publicar no nocaute a decisão judicial, para vocês verem, para as pessoas ficarem sabendo como é dura, arbitrária a decisão, como se fôssemos duas pessoas perigosas, o Mino Carpe e ele, o Mino Carpe e eu, que, na verdade, fomos visitá-lo não para o Jornalense, mas com amigos dele, com companheiros. O Mino há mais de 40 anos, eu, perto disso, por volta de 40 anos. No direito que o ex-presidente tem, de receber duas visitas de caráter, de manipulação, de política, de conhecimento também, não é? Exatamente. Mas eu acho que a proibição, na semana passada, foi mais uma tentativa de criar dificuldades para ele. Ele, que já é vítima de tanta violência, de tanta vitalidade jurídica, O Moro, até hoje, não provou, Moro não conseguiu provar uma única das acusações que o levaram a decretar a visão do presidente Lula. Então, a condição dele de inocente não tirou, não baixou o coral dele. Ele está muito bem, está muito bem. Eu não o via desde o dia da prisão, eu estava lá em São Bernardo, quando ele foi preso, e, portanto, não sabia como é que ele estava. Ele não pode ser fotografado, ninguém pode entrar no câmera lá dentro. Então, o que eu tinha, o que todos nós tínhamos, era um pouco a informação de quem via. Ele, ah, está bem, está sentaçado, foi muito bom, ele está bem, está muito bem, está... Agora foi possível comprovar. Foi muito comprovar para as minhas horas, não só que ele está fisicamente bem, muito bem, está queimado de sol, ele tem um cubículozinho ali do lado de fora da cela, onde ele pode tomar uma hora de sol por dia, por lei, e não só está fisicamente bem, está com a cabeça muito boa, e está com muita garra, está falando grosso, dando soco na mesa, e foi uma hora de conversa. Se dependesse de nós, a gente ficava cinco horas seguidas com ele. Eu fiquei pensando, Fernando, quando eu vi você se aproximando ali da sede da Polícia Federal, e também do jornalista Milo Carta, vocês mesmos disseram 40 anos de conhecimento, que também havia uma amizade, que também havia momentos compartilhados da política nacional. Como que foi esse filme que veio na cabeça, Fernando, ao chegar a esse momento da história brasileira, depois de 30 anos de luta política do presidente? Olha, eu disse isso para ele, que o destino quis que tanto Milo quanto eu tivéssemos sido testemunhas da prisão dele em 1980, ditadura militar, e agora, quando a gente achava, supunha que já estivéssemos vivendo uma democracia, ter visto o Lula ser preso de novo, e vir aqui visitá-lo. Desse ponto de vista, é uma coisa que aperta muito o coração. A gente não pode deixar esse sentimento se colocar acima de algo que é mais importante. A gente aguardou muito a nossa atenção para isso, que é a batalha do segundo turno. Temos que ir para a rua, ele está muito animado, muito animado, mas acha que a gente tem que falar mais grosso, que a gente tem que ir para a rua, parar com muita filosofagem, e buscar voto onde tem voto. E ele usou, você sabe que o Lula, as pessoas sabem que o Lula gosta muito de usar metáforas. Essas situações. Às vezes, de futebol, e hoje ele usou, na hora que o Tanto Mino, quando eu perguntamos para ele, na cabeça dele, o que ele achava que a gente devia fazer, e é uma pergunta que tem sentido, na medida em que nem o Mino, nem eu somos filiados ao PT ou a qualquer outro partido, mas estamos engajados aí nessa enorme frente antifascista, nessa frente democrática, e a resposta do presidente Lula foi muito interessante. Ele falou, vocês se lembram da luta do Cassius Clay, do Mohamed Ali, contra o George Foreman, do Zaire, de Inchaza? E a gente disse, sim, nós nos lembramos, e falou, sim, é isso que tem que fazer. É fazer o que o Cassius Clay fez com o George Foreman. Para os mais jovens que não assistiram, assistiram pela televisão, para os mais jovens, a luta conseguiu. E o George Foreman bateu pesado. Bem mais jovem, né? Bem mais jovem do Cassius Clay. Exatamente, o Cassius Clay já praticamente se aposentando, e o Foreman jovem já estava no país. Uma nivelação, né? Uma nivelação do mundo inteiro. E os dois sobem no rio, e o Foreman começa a bater pesado no Ale, e pesado, e pesado, e pesado, e vai passando o round, vai passando o round, e num determinado round, está o Mohamed Ali nas portas, caído, e ele se levanta de uma hora para a outra, como se ele tivesse sido iluminado, e aplica um nocaute fatal no George Foreman, derruba o Foreman e ganharam. O Lula falou, se eu preciso, se eu posso dar um exemplo de como a gente deve agir agora, a gente deve agir como o Cassius Clay, naquela época que ainda não era com o Hamadali, com o Foreman nessa luta. Temos que sair das portas e derrubar o adversário. O contexto é difícil, Fernando. O ex-presidente percebeu bem, principalmente essa semana que a gente tem vivido com o Bolsonaro, de alguma maneira, crescendo nas pesquisas bastante a partir do senso comum, a partir de temas que despertam a violência, etc., e também, ao mesmo tempo, com brigadas com pessoas, com grupos de extrema-direita, tentando causar uma situação de terror. Então, acho que é um pouco nisso que o Lula fez essa imagem. Exatamente. Ele manifestou, em primeiro lugar, manifestou claramente a preocupação dele com esse clima de ódio que foi implantado com o país pelo Bolsonaro. A gente está vendo, a cada dia, se repetindo em brutalidade, se a gente disseram que o capoeirista da Bahia, o Boa, foi morto porque botou no Fernando Haddad. E ele está muito preocupado com esse clima de março, porque a gente tem que superar isso imediatamente. E ele tem uma clareza muito grande de que a única maneira de virar o jogo é a campanha, o candidato, e todos nós nos comprometemos com o seguinte, essa é a campanha para o povo, não é para os bancos. Nós não estamos preocupados com o que o mercado acha do que vai ser o nosso governo. Nós estamos preocupados com os trabalhadores, nós estamos preocupados com quem não tem o que comer, com quem não tem onde morar. Então, foi muito afirmativo, está muito animado, muito firme, muito forte, e dizendo que tem que ir para a rua, temos que ir para a rua. Fernando Moraes, tudo o cara, nós temos que ir para a rua, temos que ganhar voto por voto, casa por casa, eleitor por eleitor. Alguns jornalistas, Fernando Moraes, você deve estar percebendo isso, frente a essa polarização, fazem uma leitura de que seria uma polarização de forma. Então, dois extremos, dois agrupamentos radicais, e que, em tese, não teria problema, porque nem o PT seria uma venezuelta, na voz deles, mas nem o Bolsonaro seria algo próximo do fascismo. E me parece que, pela sua fala, não, o Bolsonaro, por tudo que tem expressado e incentivado, representa uma ameaça fascista ao Brasil. Representa uma ameaça claríssima, claríssima, por tudo que ele vem falando ao longo dos últimos anos, e por tudo que ele vem falando, depois que saiu candidato a presidente da República. Eu fiquei escandalizado, eu fiquei aterrorizado com a reação dele. Eu vi na televisão, era ao vivo, com a reação dele ao assassinato do Boa, lá na Bahia. Já me referi aqui. O capoeirista é negro, pobre, assassinado por um barbeiro, pobre, e os dois negros. Por quê? Porque um votou no Fernando Haddad, e o outro, o que matou, era partidário do Bolsonaro. Na televisão, o Bolsonaro reagiu, e o repórter, eu, a repórter, eu, pergunto a ele, como é que eu tinha visto o clima que ele tinha implantado no Brasil, que tinha produzido uma morte, um assassinato cruel, com o do Boa. E o Bolsonaro reagiu como se alguém tivesse trocicado numa pedra. É uma vida, uma vida de um artista, uma vida de uma pessoa comprometida com as liberdades. E uma liderança nesse momento, não é, Moraes, ele dá uma sinalização, seja para os seus partidários, seja para os seus apoiadores, porque não é à toa que num levantamento por baixo houve, certamente, mais de 40 ataques nesses últimos dias. Então, quer dizer, o Bolsonaro coloca quase uma indiferença, uma falta de responsabilidade, mas que não condiz com uma liderança política. Não condiz com uma liderança política, e essa indiferença, na verdade, é um estímulo à multiplicação dessa violência. Então, o presidente está muito preocupado por isso, mas acha que a gente não deve se intimidar com esse tipo de ódio que foi implantado pelo capitão Bolsonaro no Brasil, e que a gente deve reagir conversando com as pessoas, e conversando as pessoas do risco que nós estamos correndo. É isso que você falou. Não está em jogo uma disputa entre o PT e um outro partido, uma disputa entre o Haddad e um outro candidato. Está em jogo o futuro da democracia, e está em jogo o risco do Brasil se transformar numa sociedade nazistóide, nazistóide, em muito pouco tempo. O que vem acontecendo é muito parecido, ao contrário do que dizem eles, é muito parecido com o que aconteceu na Alemanha nos anos 30, no final dos anos 30. semana, mês que vem, na consolidação do nazismo. A raiz está ali nas agressões que eram feitas não por tropas fardadas, armadas, mas eram feitas por gente da população. Então, a chamada Noite dos Cristais, que foi uma barbaridade, que foi o começo, a chamada solução final, no começo do holocausto, o que que aconteceu na noite de 11 de novembro de 1938? Para vingar a morte de um alemão, um caso absolutamente corriqueiro, não tinha nada que ver com política, que teria, o alemão que teria sido morto pelo judeu, eles fizeram um pogrom, primeiro grande pogrom, que numa noite queimaram 7.500 sinagogas e destruíram milhares de casas e de estabelecimentos comerciais de judeus. Aí começa, isso não foi feito, eu repito, não foi feito pela polícia, não foi feito pelo exército, foi feito por pessoas da população, por paisanos, que eram defensores do Hitler, como são hoje os defensores do Bolsonaro. É, a própria questão que na obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht está muito evidente, que uma própria juventude nazista acabava sendo imbuída de investigar e de vigiar os pais, se por acaso eles fossem desesperados, comunistas, ou se fossem uma percepção entre a população, e isso também hoje é incentivado. Claro, você está vendo isso, você já está vendo isso no Brasil. Eu comecei, eu falo muito com as amiguinhas, as minhas netas, e eu soube que nas escolas em São Paulo, escolas, sabe, com a qualidade de ensino móvel, as pessoas estão se sentindo no direito, adolescentes, se sentindo no direito e diziam o seguinte, aquele ali é viado e é petista, tem que ser morto, aquela ali é lésbica e é petista, tem que ser morta, em nome do Bolsonaro, com camiseta do Bolsonaro. Então, essa institucionalização da denúncia, da deduragem, o vizinho entregar outro vizinho, parente entregar outro parente, amigos entregando amigos, dizendo, não, é fulano de tal, votou no Haddad, tem que ser punido por isso. Aqui, em Curitiba, ontem à noite, houve um episódio que não saiu nos jornais, que o advogado estava saindo do restaurante com a filha, pequenininha, e no vidro do carro dele tinha um plástico do Haddad. a polícia veio e tentou impedir, tentou obrigá-lo a arrancar o plástico. Ele disse que não, que era advogado, o policial um pouco se intimidou, mas ameaçando o sujeito na frente da filha, e depois o repórter da Carta Capital aqui em Curitiba descobriu que era uma juíza que estava dentro do restaurante, que viu o plástico do vidro do carro, telefonou para o batalheiro e pediu para a polícia para vir importunar o sujeito. É esse o clima que a gente está vivendo com o apoio das autoridades, como a gente pode ver aqui em Curitiba e em Curitiba e em todos os lugares. Em Porto Alegre, que riscaram uma soástica em camivete, um objeto importante, na barriga de uma menina de uma garota, o delegado de polícia disse que aquilo não é uma soástica, que é um símbolo budista. Então, isso, se a gente de Brasil cometer o erro monumental de eleger o Bolsonaro, isso vai ser todo dia em todos os lugares do Brasil. Essas pessoas vão se sentir liberadas para bater nos outros, para ferir os outros e para matar o que aconteceu na Alemanha. É muito parecido. Você, nos seus trabalhos, Fernando, de escritor, sempre buscou trazer narrativas muito contundentes sobre fatos marcantes da história, quer dizer, a questão da Olga Benário, corações sujos, que eu acho que pega um pouco desse debate que a gente está fazendo do nazifascismo, que é justamente uma comunidade descendente japonesa que não aceitava a derrota do Japão na Segunda Guerra. e hoje, quer dizer, você também está vivendo e narrando um momento muito intenso, muito cruzilhado na história brasileira. Como você está vendo isso? E imagino que hoje você também esteja atento ao papel que as redes sociais estão cumprindo para o bem e para o mal nesse contexto todo. E você está tentando atuar também nas redes, também nesse espaço. Como você está vendo essa relação hoje? Olha, eu, um pouco estimulado pela conversa do presidente Lula, eu estou achando que a gente tem que ir para a rua, mas tem que usar também o espaço que a gente está buscando nas redes sociais. É o que nós temos. A televisão, a gente sabe esse visto de quem que está. A gente sabe a quem que o Bolsonaro é do mesmo partido do dono da TV Record, o bispo Edir Macedo. O que está deixando, inclusive, isso criou um impasse político curioso que deixou a família Marinha em uma sinuca de bico. Porque se de um lado ela elege, ajuda a eleger o Bolsonaro, que é o natural, na TV Globo, na rede Globo, que vem apoiando a direita desde que existe, desde o suicídio de Getúlio até agora, tudo que houve de direita no Brasil, tudo que foi produzido contra o povo, a Globo estimulou, cumpriu e propagou. a Globo hoje, se for fazer o que ela sempre fez, que é apoiar o Bolsonaro, ela sabe que quem vai passar a mandar na área das comunicações é a TV Record do bispo Macedo, assim, com o Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, ela não se sente à vontade para apoiar a frente democrática. por quê? Porque... Foi estratégico, justamente, e claro, 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 né, uma própria estratégia histórica, né? Então, eles estão, porque eu publiquei no nocaute uma frasezinha que eu acho que resume muito bem isso. Esse segundo turno está tirando o sono da família marinha, porque eles estão na sinuca de bico, se correr o bicho e pega se ficar o bicho e cola. Eu, 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 isso lembra a fábula do escorpião e do sapo, que o escorpião quer atravessar o rio, mas não sabe nadar, o escorpião não nada. Ele vê que um sapo está para atravessar e diz, o senhor pode me levar nas suas costas? O sapo falou, imagina, você vai me picar. Ele falou, não, não vou fazer isso com você, porque se eu te picar, você morre, eu vou morrer afogado, porque eu não sei nadar, o sapo falou, tá bom, não pode montar. No meio do rio, o escorpião dá uma ferroada na cabeça do sapo, o sapo está começando a morrer, dizendo, você prometeu que eu ia fazer isso? Você vai acabar sendo vítima da sua própria violência? O escorpião rolou para o sapo, desculpe, mas é da minha natureza. É da natureza, da globo, da família marinha, o coelhado, tudo que é contra o povo. Eles vão ter que fazer uma vira-volta de 180 graus para poder limpar essa margem. Ainda fazendo uma análise, Fernando, no marco que a gente tem analisado como impossível fascismo da linha programática do Bolsonaro, é curioso como é uma direita, mas não é uma direita que defende um projeto nacional, inclusive como os militares de alguma maneira defenderam, é uma direita cujas pautas estão muito alinhadas com o capitalismo internacional, que os Estados Unidos são permanentes da população, vem de inspiração estadunidense. Você, como nacionalista de esquerda, que sempre foi e defendeu a bandeira nacional, é algo que também precisa ser explicado na nossa sociedade. Tem que ficar claro para as pessoas que além de toda essa trajeta da brutalidade, do ódio, da violência, a eventual eleição de Bolsonaro significa entregar o Brasil para os bancos, entregar o Brasil para o capital internacional, acabar de entregar a Petrobras, já estão, o governo postiço do Michel Temer já está entregando para a sal, já entregou a Embraer, para a Boi. Então, o risco é que a gente, que o governo, um eventual governo do Bolsonaro, entregue as nossas riquezas, entregue o Brasil ao capital internacional, ao controle de empresas estrangeiras. Certo. Fernando, um tema que eu queria trabalhar com você, até para a gente ter experimentado na semana passada a impossibilidade de visita suíduo e lucada ao ex-presidente Lula, a partir também cabe uma série de debates, mas a gente sabe também que o judiciário demorou a responder ao pedido do superintendente, que também respondeu à própria decisão do Toffoli, de Lula não poder dar entrevistas à imprensa. Como você tem visto, Fernando, isso que o jornalista Kennedy Alencar chama desse ativismo do judiciário, esse judiciário fazendo política, isso também é um dos elementos da situação política que a gente está hoje? Olha, toda a generalização é perigosa. Se você disser que todo o judiciário está comprometido com o golpe, não é verdade, é que nós tivemos um exemplo aqui em Curitiba do desembargador que mandou soltar o Lula no final de semana e que acabou não conseguindo, foi desautorizado por Porto Alegre, pelos superiores dele. Chamada Guerra das Liminares. A Guerra das Liminares, no final de semana. Mas, ressalvadas essas exceções, o que está acontecendo no Brasil é o que nós estamos vivendo. Depois de 20 anos de ditadura fartada, nós estamos vivendo uma ditadura togada. Então, os juízes, não só do judiciário, o Ministério Público também, e parte significativa da Polícia Federal, e posso dizer, eu e o Milo coincidimos nisso, talvez haja uma exceção aqui em Curitiba na maneira civilizada com que o presidente Lula está sendo tratado, mas está preso. Não passou. Então... E depois também tem algumas denúncias quando o ministro, por exemplo, algumas personalidades não podiam visitá-lo. Não podiam visitá-lo. Não podiam visitá-lo. Então, fica à mercê do juiz. Quem é que pode? O juiz, na verdade, está selecionando quem pode e quem não pode. Como se... se dependesse do arbítrio dele, ele impõe condições. Nós não podíamos entrar com um pedaço de papel. Está no texto que nós vamos publicar mais tarde. O juiz disse que nós não podíamos entrar com o acabador, com o celular, com o iPad, com o computador e nem com o bloco de papel. Só sobrou memória mesmo. Só sobrou memória. Só sobrou memória. ou você capta o que ele diz e transmite, como nós estamos fazendo aqui, como fizeram com o pessoal que está acampado aqui na porta da Federal, no fundo, é uma forma de ditadura. É uma forma de ditadura. O que fez o Toffoli, o que fez o Fux, o que fez o juiz aqui de Curitiba conosco, que você vai passar. Lula seja a única pessoa em situação de prisão que não pode conceder uma entrevista, estou certo? Não pode conceder uma entrevista, mas isso não é lei. Várias podem, assassinos, infelicações de crime. Mas, meu Deus do céu, gente com crimes, que cometeu crimes brutais, o goleiro lá que matou a mulher, esporteijou e deu os restos para o cachorro comer, podia dar entrevista. Não me lembro o nome do goleiro da Lega Bruna, Bruno, do Flamengo, ex-Flamengo, que cometeu um crime idioma. Primeiro, deixaram ele em berbado pouco tempo, depois ele estava até dirigindo um clube no sul de Minas. Depois ele podia dar entrevista à vontade de falar para quem quiser. O Lula, que é inocente, contra quem? Eu repito, o juiz Moro não tem uma única prova, ele desafia o juiz Moro. eu desafio o senhor, espero que alguém dê pelo menos esse pedacinho da entrevista para o senhor, eu desafio o senhor a apresentar publicamente uma única prova de que o presidente Lula tenha cometido algum dos crimes de que é acusado. Não tem. Não, o senhor não tem. Eu o desafio, eu abro mão do exercício da minha profissão. Eu deixo de ser jornalista se o senhor conseguir comprovar um único dos delitos de que o presidente Lula é acusado. Então, isso é ou não é uma forma de ditadura? Só que a corona é verde ou liva, agora é preto, é capa preta. Certo. Esse é o nosso programa Democracia em Rede, uma parceria entre a Frente Brasil Popular, a Rádio Agência Brasil de Pato e diversos veículos da mídia Alternativa e Popular. A gente está chegando quase no nosso final, Fernando. Então, eu vou fazer uma pergunta dois em um, que são, abri aqui as suas considerações finais, eu quero ter a sua saudação final, mas eu também tenho muita curiosidade de perguntar, você na condição também, além de jornalista de escritor, sempre posicionado, sempre colocando a sua posição política, mas o interessante nesse momento é que vários outros artistas, frente à polarização, têm tido que se colocar. Você sente isso? Há um campo democrático se formando? Há um campo democrático se formando, não só entre intelectuais e artistas, mas até em partidos que têm horror ao PT, mas que dentro dele tem gente, algumas pessoas núcleos que têm a mesma preocupação que nós com relação ao Bolsonaro. Não se trata, repito, de uma eleição entre um partido e outro, se trata de um projeto de levar o Brasil para o nazismo ou de continuar a democracia. Então, não são só os artistas, ele tem que trazer todo mundo, trazer intelectuais, já estamos planejando fazer um ato no Rio de Janeiro nos próximos dias, tem que ser uma coisa meio urgente, porque o segundo turno está aí. E outra coisa também que eu quero aproveitar ao agradecer a oportunidade de falar com vocês, é dizer o seguinte, que a visita ao presidente Lula nos inspirou ao Bilo Carta e a mim, fazemos uma parceria semana que vem entre a Carta Capital e o local de mandar-nos. Simultaneamente, boas notícias por vocês. Está aí, Fernando Moraes conosco no programa Democracia em Rede, que é exibido todas as quartas e sextas, às dez e meia, com reprise, às dezessete horas, basta entrar no site www.presidentifato.com.br, na sessão da Rádio Agência Brasil de Fato, você encontra esse programa sempre às quartas e sextas e também transmitido via redes sociais e compartilhado por todo esse raio de comunicadores e de meios alternativos que está envolvido na denúncia da prisão política de Lula. O meu nome é Pedro Cardano, agradeço novamente ao Fernando Moraes pela participação e a gente volta aí sempre acompanhando as lideranças, os juristas, os artistas, os advogados que estão aqui transmitando pela Vigília Lula Livre. Muito obrigado e até a próxima.